Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, tá bem cedinho hoje aqui, segunda-feira, e eu tenho que, aqui pertinho, fazer uma ressonância magnética aqui da lombar, né? Que vocês sabem que eu tive bastante, né? Bastante dores essa última semana, por conta de uma... como é que chama? Ai, a dor lombar que atacou, né? Ah, tô com o meu neusciático, a injeção que eu tomei da Pfizer, no mesmo dia que eu tomei, algumas horas depois, me atacou todo esse lado aqui, na parte de trás. Então, eu tomei um banhinho, né? E agora eu vou... já tem um tempo que tomei um banhinho, tomei um cafezinho já, e agora eu vou tá aqui, não sei pra vocês a roupa que eu vou tá vestindo hoje. Tá? Eu vou tá colocando essa blusinha aqui, né? Por baixo, tá? Porque vocês sabem que eu não uso cetiã, né? Pois é, eu não uso. Aí eu vou tá essa blusinha aqui, pretinha, que ela dá uma escondida. E vou tá aqui usando essa calça leg, olha. Estica. Também não uso calcinha por baixo. Usa essa calça leg aqui, tá? Ó, tá bom? E... Transparência é tudo. Usa essa blusinha aqui por cima. Tá bom? Aí eu vou tá vestindo isso aqui pra vocês, só que vocês virem rapidinho como fica, tá? Guarda aí. Então, meus amores, o que eu vou tá vestindo pra vocês hoje é nada mais, nada menos que uma transparênciazinha. Aí, gente, eu vou reparar que eu ainda vou arrumar meu cabelo, tá? Ainda vou arrumar meu cabelinho pra eu sair, tá? Aí eu vou tá mostrando aqui uma... Como é? Essa blusinha aqui. Muito simplesinha, tá? Muito simplesinha, mas... Muito simplesinha. Olha. Então, meus amores, aí eu quero mostrar pra vocês essa blusinha aqui, olha. É que deu um probleminha ali no meu ring light, ali no coisa, a pecinha, né? Quebrou. Eu tô usando assim, tá? Aí eu quero mostrar pra vocês como é que... Essa blusinha aqui, gente, olha. Transparentinha. Estou vendo. Pois é. Ele é assim, olha. Bem... Bem sutil, né? Gostaram? Pois é, ele é assim. Bem sutil. Aí eu vou tá... Mostrando pra vocês... A outra parte. Então, meus amores, é assim, sabe? Eu tô correndo, tomando um cafezinho e tal, coisa assim, né? E vou tá aqui. E olha, preste bem atenção. Eu tô caprichando nesse vídeo. Mas eu quero muito, 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 muito likes. Muito likes. Porque se eu vi que vocês não capricharam no like, 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 likes, e vocês não visualizaram bastante, esse vídeo não... Ai, eu não vou me animar em trazer vídeos melhores. Mas é esse. Tá bom? Então. Gostaram? Hein? Vocês estão gostando? Ai, gente, tô com umas orelhas enormes, né? Ai, ele é assim, olha. O fitchzinho dela é assim, toda... De rendinha. Toda, ela é toda, aqui, ó. A blusinha toda até embaixo. Aí, mas só que eu não vou botar assim, né, gente? Então, eu vou botar com essa... Com essa... Com essa pecinha aqui, ó. Essa camiseta aqui por baixo. Pra não ficar muito, muito transparente, entendeu? Aí, outra coisa. Calma aí. Aí, eu vou mostrar pra vocês a parte da frente. O que vocês acham? Querem ver ou não querem ver? Ai, tô até rouca. Ó. Ela é gelada. Entendeu? É muito fofa, gente. Muito, muito, muito fofa. Ó. Hum, 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 hum. E agora? Tchã, 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 tchã. Pá. Hum. Tá. Hum. Então, meus amores, eu vou te deixar assim, assim, melhor. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai melhor o ângulo pra vocês. Hum, hum. Então, eu vou mostrar. Botar ela ali, peraí, calma, 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 calma. Ah, não tem que ser pelo espelho, gente. Tudo dá uma bênção, né? Tem que ser pelo espelho. Então. Transparência é tudo, né, gente? Então, meus amores, deu pra entender? É assim que a gente tá fazendo hoje pra vocês, tá? Pra agradar. Começar a ser felicidade é tudo, né? Então. E, se quiserem ver mais, vocês acessem o meu, o meu. Vocês vão lá no Onoplay da minha amiga, Anny Borboleta, tá? Acesse lá no Onoplay da minha amiga, Anny Borboleta. E lá, vocês terão os conteúdos bem calientes. Entendeu? E, pra finalizar esse vídeo, pra finalizar esse vídeo, o que que eu vou fazer? Então, pra finalizar esse vídeo, eu vou estar, é, pra finalizar esse vídeo, eu vou estar, é, rapidinho, tá? Rapidinho. Preste atenção. Muito rápido. E, provavelmente, daqui a mais, algumas horas, eu vou estar, cortando, tá? Aí, vocês pegam depois e, e, sabe como é que é, a gente não pode. Então, eu vou estar depois cortando, cortando. Bom dia, meus amores, bom dia. Vocês são maravilhosos, sabe? Não esquece de deixar bastante like pra mim, bastante, bastante, bastante like, 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 like. Tô falando que nem minha sobrinha fala nos vídeos dela. Esquece de ir lá, gente. Ah, meu canal novo, tá, gente? Topíssima, topíssima. Por enquanto, ele tá aparecendo lá como Mila Jolim. A gente, vamos lá no topíssima. E também lá no, no canal. Eu sei que o canal da Ema tá parado, né, gente? Eu sei que tá parado. Mas é necessário que vocês vá lá, dê uma olhadinha, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá e se inscreva, deixa o seu like, tá? Ativa o sininho todas, todas, todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Então, vocês gostaram do vídeo? Hein? Espero que sim Deixem bastante likes, tá? Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui